Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada